Posso te dizer que sou um anjo Porque eu sou um ser humano, mas eu amo você Não posso te dizer que sou perfeito Porque eu tenho meus defeitos, mas eu amo você Se eu fiz você chorar, foi de prazer Na hora de amar, faço tudo pra te agradar Para e pense um pouco nesse amor sem fim Prometo dar o melhor de mim Em meus braços te faço sonhar Se eu fiz você chorar, foi de prazer Na hora de amar, faço tudo pra te agradar Para e pense um pouco nesse amor sem fim Prometo dar o melhor de mim Em meus braços te faço sonhar Se eu fiz você chorar, foi de prazer Na hora de amar, faço tudo pra te agradar Para e pense um pouco nesse amor sem fim Prometo dar o melhor de mim Prometo dar o melhor de mim Prometo dar o melhor de mim Em mim, em meus braços te faço sonhar Se inscreva no canal